O nosso sistema de ensino está todo feito para criar trabalhadores, não é empreendedores, certo? Porque agora, fazendo aqui um bocado de teoria de conspiração, barra, gajo dos Illuminati, nós queremos um sistema de ensino que prepare as pessoas para serem laborers, gajos que vão e fazem e criam e arranjam canos e metem trilhos nas estradas e vão para as fábricas fazer carros elétricos e consertar computadores. O objetivo do sistema de ensino não é fazer com que toda a gente vá ser um empreendedor de sucesso, porque isso não cria dinheiro para as grandes organizações que são os donos disto tudo. Não há propósito nenhum em eu... Como é que a minha empresa vai ter empregados a 600 euros por mês se os gajos pensam todos por a cabeça deles? São todos instruídos. Podem ir fazer um negócio por eles próprios que lhes vai dar mais do que as 600 euros? e ainda os vai fazer mais felizes. Isso não tem sentido.